Obrigado, Alonso. Isto aconteceu muito por acaso. Na verdade, nós conhecemos o filho de João, e nós voltámos há três dias, na verdade, e fomos jogando uns covers como a original, da Joana, e preparámos um pequeno concerto, mas feito assim muito rápido, e eu acho que também, e espero que gostem. E obrigado pela convite. Obrigado a nós. Obrigado. 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 SimpNDG Que o postardão doce O dragão doce Sãoτά-doar um bofetim Do que são flores mortas No lindo avanjar Anjo lindo feito pra você Não existe amor e é sem ter Os pares estão cheios de almas tuas guias A ganância de graça, a alegria restita Devolva ainda que me mora a fuga E seu próprio mar de fuga Pra quem ninguém vai gostar A ganância de graça, a alegria resta E seu próprio mar de fuga A ganância de graça, a alegria resta 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 Uma linda frase Que me mostrou com você Cuidado com você São caro a um ou o que? A ganância de graça, a alegria resta 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 Amém. 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 E se é o nosso amor Que a grava de Deus te abençoe Que cabe em este momento Se de onde eu te abençoe Amém. 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 Vamos mostrar algumas originais. Amém. 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 E pronto, disse o que quem quiser... Isto foi o que nós encontramos há três dias. Então isto foi... Desimprovável. Mas o Vasco tem um nome, que é o Vasco de várias colestinas. Já tem um álbum, já tem um segundo. O Vasco, de verdade, também tem um álbum, que é a soberba, não se dá uma dificuldade. Então, eu vou estar com um novo, depois de um novo. A Escola de Arquipa A Escola de Arquipa A Escola de Arquipa A Escola de Arquipa Amém. 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 Eu só queria agradecer mais uma vez todos. Queria agradecer ao Brasileiro, ao João e a todas as pessoas que participaram deste ano. Foi espetacular. Queria agradecer a vocês. Foi uma música muito espetacular. Obrigado. Obrigado.